O negócio que chama a atenção desse América, ele está invicto em casa, Breno, na temporada. Oito vitórias e três empates. E aí você vê que nessa partida do CRB teve quase 4 mil torcedores, ou seja, é um público pequeno. E mesmo assim, o América consegue fazer força dentro de casa. Mas não foge muito o público do América, né? A gente está acostumado a ver 2 mil pessoas, 4 mil está melhorando um pouquinho. Exatamente, melhorando. Se for olhar para esse lado. Mas o que me impressiona é porque a gente vê o América jogar, eu acho que ele passa a sensação para o torcedor de uma tranquilidade. Por exemplo, hoje começou perdendo. Mas você tinha aquela tranquilidade, você não vê aquele time desesperado, de que vão me jogar porque eu tenho que conseguir vitória. Parece que ele trabalha com tranquilidade, vai conseguindo, faz um gol, logo em seguida faz o segundo gol. O Cauã tem um mérito muito grande de ter organizado esse time do América, é um time muito certinho. Deu trabalho, inclusive, para o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro, que a gente viu como foi sofrido para o Atlético. E depois disso ainda teve algumas mudanças, mas o ponto é o que você disse. Você quer ser classificado, não vou falar ser campeão não, classificar entre os quatro, você tem que fazer o dever de casa, você tem que ganhar os pontos. E olha que o América está batendo muito time aí, que a gente colocava antes de começar o campeonato, como times que iam brigar lá em cima. Nós estávamos falando aqui sobre o esporte, que não está lá no G4, você ainda tem Ceará, próprio Curitiba. Não é um campeonato fácil. E ele está saindo muito bem da maneira como está. Ele assumiu a liderança com o tropeço do Goiás também, que estava em uma sequência muito boa. Agora, ô Lauro, é possível fazer futebol sem torcida? Cara, é muito complicado pensar, principalmente na manutenção de alto nível. Por exemplo, o América esteve nos últimos três anos na Série A, mas eu acho que a América, depois de alcançar esse patamar de disputar uma Libertadores, uma sala americana, tivesse mais torcida, isso com certeza ajudaria na manutenção, na elite do futebol brasileiro e também internacional, sul-americano. Então, acaba dificultando, porque torcida gera receita, torcida gera interesse de jogador a vir para o clube. Então, não é só pensar no momento do estádio, do torcedor vibrando e cantando. O produto agregado com a torcida é muito grande. Então, de fato, acho que ajudaria muito a América se tivesse mais torcedor envolvido. E eu torço para que isso aconteça, faz parte do projeto da América. Já conversei, por exemplo, algumas vezes com o Salum, com o Marconi, que é diretor de negócios lá. E a intenção é essa, é aumentar o número de torcedores da América com algumas ações. Tomara que aconteça, porque o América, pelo menos para a gente aqui em Minas, é uma potência estadual. É, o América precisa aumentar a torcida, porque é um ciclo, né? Título gera torcedor e mais torcedor gera receita, que facilita ser título. Tem que fazer essa roda e girar o coelhão. Mas vamos lembrar também que só torcida não adianta nada não, hein? Cadê o Santa Cruz? Tem uma torcida maravilhosa lá no Nordeste, está na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, só a torcida não ajuda. Aí, o meu váfano aqui nesse ano, nem na Série D está o Santa Cruz, está sem calendário. Então, assim, só a torcida não adianta. Mas o América tem organização que todo clube brasileiro inveja. Se tivesse, então, a torcida maior nesse momento... A torcida do América é dar um estádio. Então, a receita seria total do América.